Ei, imagina que você está esperando algum jogo e de repente nunca mais ouvi falar desse jogo. Bom, provavelmente esse jogo foi cancelado. Talvez isso nunca tenha acontecido com você, mas fique sabendo que existem muitos jogos cancelados. E nesse vídeo eu vou falar apenas de jogos cancelados da Capcom, começando por alguns jogos cancelados do Mega Man. Como por exemplo Mega Man Universe. Esse jogo foi anunciado em 2010 e eles até chegaram a lançar trailers e gameplays para esse jogo. Mega Man Universe Olha, até que esse jogo parecesse bem bacana. Ele era daquele estilo 2.5D. Seria possível construir seus próprios levels naquele jogo e compartilhar online eles. Nele tinha vários personagens jogáveis, como por exemplo Mega Man, Rock Man, Bad Box Art Mega Man. Mas que porra é essa? Também dava para fazer customização dos personagens. Sem contar que seria possível jogar com alguns personagens da Capcom fora do Mega Man, como o Ryu do Street Fighter e o Arthur Arthur do Ghosts'n Goblins. Bom, dizem que o feedback desse jogo foi bem negativo. Então acho que foi esse o motivo pelo qual a Capcom cancelou, mas eles realmente não deram um motivo para cancelar esse jogo. O jogo seria para as plataformas Xbox 360 e Playstation 3. Novamente em 2010 foi anunciado outro jogo do Mega Man, mas dessa vez uma coisa que ninguém esperaria. Rock Man Online seria um MMO coreano que provavelmente nunca chegaria aos Estados Unidos, mas mesmo assim. Seus trailers tinham um estilo cartoon bem bacana. Vou deixar um pedaço aqui do trailer para vocês assistirem, porque eles são muito grandes, mas eu vou deixar um pedacinho aqui. Rock Man Online Rock Man Online Agora, sobre o gameplay desse jogo, como vocês podem ver aí enquanto eu falo, parece ser algo bem legal, bem dinâmico. Para falar a verdade, me lembrou muito o GC. Até o que se sabe desse jogo, teriam quatro classes jogáveis nesse jogo. A classe X, a classe Zero, a classe Dual e a classe Cinema. O jogo também foi cancelado sem darem motivo algum. Puta que pariu. Agora vou falar de outro jogo que também foi anunciado em 2010. Caralho, Capcom. Tenta fazer tudo e não consegue fazer nada, hein? Mas enfim, esse jogo do Mega Man é o Mega Man Legends 3, mais conhecido no Japão como Mega Man Dash 3. Ele até teve uma beta, mas as informações que se sabem sobre esse jogo é muito pouca. A beta apareceu em um evento e depois nunca mais foi vista, ninguém teve oportunidade de baixar a beta, nada. O jogo também foi cancelado sem motivo algum, que nem os outros dois últimos jogos que eu mencionei. Mas dessa vez o jogo seria lançado para a Nintendo 3DS. Agora finalmente vamos sair do Mega Man e falar de um jogo chamado Capcom Fighters All-Star Cold Roader. Esse jogo foi anunciado em 2003 e seria uma mistura dos personagens de Street Fighter contra Final Fight contra Rival Schools contra Strider. Confira o trailer. O feedback desse jogo foi bem negativo, então eles acharam melhor cancelar o jogo. Esse foi o único que a Capcom afirmou mesmo dar um motivo por causa do feedback. Agora para fechar com chave de ouro, vamos falar de Resident Evil. Sabia que tinha um Resident Evil de Game Boy Color? Sim, o Resident Evil 1 para Game Boy Color, mas espera um pouco. Eles tentaram jogar isso? Nisso? É claro que deu bosta, né? Ficou horrível o jogo. O jogo ficou completamente mal feito e só teve uma beta dele, até eles cancelarem. E esse é a Capcom mandou bem cancelar. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei, o seu like, o seu, sei lá o nome que está aí no seu. Mas deixe o seu gostei aí embaixo que ajuda pra caramba pra mim, me ajuda a divulgar, me ajuda a crescer, me ajuda tudo. E isso não demora nem 4 segundos do seu dia. E se você quiser continuar acompanhando o canal, você clica aqui em inscrever-se que você vai estar por dentro de tudo que eu vou estar postando aqui. É isso aí galera, falou, abraço e tchau.